O assunto a que nos propusemos falar hoje, a exposição que nós pretendemos fazer, que na verdade é uma demonstração dos resultados do nosso humilde estudo a respeito da doutrina, tange sobre a mediunidade. A mediunidade, que é um dos pilares da doutrina espírita, a comunicabilidade dos espíritos. Mas, ao contrário do que possa parecer, e já foi usual essa ideia, a mediunidade, o espiritismo, ele não é algo exclusivo do espiritismo. Longe, assim como a própria convicção na existência de Deus, se nós pegarmos o estudo da doutrina espírita no que tange a causa suprema, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, a gente verá que, quando nós estudamos a existência de Deus, a primeira prova dessa existência é justamente esse sentimento íntimo que todos nós temos a respeito de sua existência. O que nós pensamos, nós verificamos que, antes de nós existirmos, antes do homem surgir na face desse planeta, havia todo um universo, um universo permeado de leis sábias, de leis que levam essa obra da criação à marcha do progresso e que fazem com que a gente acredite que existe uma inteligência superior acerca disso. da mesma forma, a adoração, se nós formos estudar a lei de adoração no livro dos espíritos, na parte terceira, os espíritos também nos indicam, nos informam que a própria adoração também está na lei divina, faz parte da lei divina porque, sabendo que existe um ser superior, sabendo que existe essa inteligência suprema, cujas possibilidades excedem muito à humanidade, que é natural que nós nos inclinemos ao nós tentarmos nos relacionar com essa divindade. E daí que consiste a lei de adoração. E assim como a própria noção de Deus e de adoração, a mediunidade é nada mais, nada menos do que essa tentativa de entrar em contato com Deus, primeiramente através da intuição e mais tarde pelo desenvolvimento dessa capacidade, dessa aptidão por outros meios. Então vocês vejam que a mediunidade, o mediunismo sempre existiu, ele sempre esteve na ordem das coisas naturais e, desde todos os tempos, ele se faz presente. O fenômeno mediúnico existe desde os primórdios e, se nós pegarmos os livros, o fenômeno mediúnico de Gabriel Delany e no invisível de Leão Deni, eles fazem um breve discurso histórico a respeito de todas as manifestações mediúnicas, no decorrer da humanidade, na antiguidade, eles falam a respeito dos Vedas, a respeito dos gregos, a respeito dos humanos. Várias são as manifestações mediúnicas durante todo o decorrer da existência da humanidade. Mas essa mediunidade, assim como a própria crença em Deus e a forma pela qual nos relacionamos com Deus, sempre esteve condicionada ao grau de desenvolvimento intelectual do ser humano. Antes nós atribuímos um caráter divino às coisas que não entendíamos e, dessa forma, a humanidade foi evoluindo à medida que foi evoluindo em intelectualidade, a sua noção de Deus, a forma como se relaciona com Deus e a forma pela qual ele tenta compreender esse mundo invisível que ele não vê, foi se aprimorando. Mas a mediunidade, ela sempre foi envolta, ela nunca se expressou nos primórdios de uma forma tão pura, se a gente pode dizer assim. Ela sempre esteve envolta com o misticismo, com a ignorância e ela sempre, nos seus primórdios, ela serviu como objeto de dominação das outras pessoas. Aqueles detentores de faculdades mediúnicas, eles dominavam intelectual, moral e socialmente as pessoas que consumiam passivamente o fenômeno mediúnico. E vários são os relatos a respeito dessa característica. Se nós voltarmos naquelas citações em Deuteronômio, nos livros do Velho Testamento, em Isaías, principalmente em Deuteronômio, em Levítico, quando Moisés proíbe a prática, a comunicação com os mortos, de um lado ele faz isso, mas de outro ele reúne aqueles 70 anciãs para que o seu dom mediúnico fosse compartilhado com eles. Ou seja, se nós fizermos um estudo aprofundado disso e se nós recorremos ao livro Céu e Inferno, em que Kardec disserta a respeito dessa passagem, Moisés não proibiu propriamente a comunicação com os mortos, porque isso era um hábito entre os hebreus. O que ele proibiu era a forma como essa comunicação acontecia. Porque como o povo hebreu havia ficado em cativeiro, em estado de escravidão por 400 anos, eles assimilaram o costume dos egípcios de comunicação com os mortos, mas essa comunicação ela não visava, ela não estava revestida de um sentimento de piedade, de respeito àqueles desencarnados, mas era objeto de adivinhação, adivinhação e até mesmo de comércio. Foram feitos vários sacrilégios através da mediunidade. Então vocês veem que o fenômeno mediúnico, e mesmo por conta da falta de desenvolvimento da ciência à época, ele não pode ser estudado em sua acepção mais plana. O estudo da mediunidade sempre foi envolto e sempre foi considerado como algo sobrenatural. E no decorrer da história do mediunismo, da mediunidade, talvez o ápice da prática mediúnica foi justamente com Jesus, que a praticou como nunca antes havia sido praticada, mostrando as reais potencialidades dessa aptidão tão divina. Mas que após a sua partida, nenhum ser humano esteve, nenhum missionário esteve à sua altura para manter essa luz brilhando da forma como ele fez brilhar. E no decorrer da história, o mediunismo continuou envolto em interesses pessoais, em crendices, em superstições. E continuou sendo tratado como objeto de barganha e de dominação daqueles que a possuíam sobre aqueles que consumiam esse fenômeno. E com Haroldo Dutra Dias, nós entendemos que o advento do livro dos médiums, da codificação em si, mas dos livros dos médiums em específico, é um marco que divide a história do mediunismo, da mediunidade. Com o advento do livro dos médiums, o conhecimento dos espíritos acerca do fenômeno mediúnico, revelou-se a verdadeira finalidade, o verdadeiro objetivo, e a verdadeira responsabilidade que a prática da mediunidade nos traz. Nas palavras de Haroldo, a partir do livro dos médiums, a mediunidade é com Jesus. E todos nós sabemos a excelência do trabalho de Kardec na codificação de toda a obra que constitui a doutrina espírita, desde o livro dos espíritos até a Gênesis. Nós sabemos, e isso está consignado na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, toda a metodologia que Kardec utilizou, Kardec sendo um exímio pedagogo, discípulo de Pestalozzi, também outra sumidade em termos de pedagogia. E Kardec, imbuído nesse espírito científico, ele não era um cientista na acepção estrita da palavra, mas ele era adotado de um espírito científico, de uma metodologia científica inigualável. E ele explica, na introdução dos livros do Evangelho segundo o Espiritismo, que todo o conhecimento que foi dado com o aumento do número de fenômenos que caracterizou o século XIX, nós sabemos que o fenômeno mediúnico teve esse aumento de ocorrências durante o século XIX, que chamou a atenção de toda a sociedade pelo número expressivo de manifestações, a começar pelos fenômenos de Heidsville, das mesas girantes em si, que propiciou a formulação da doutrina espírita. Foi quando Kardec percebeu que existiam inteligências incorpóreas e ele explica todo o procedimento pelo qual ele considerou os ensinamentos que eram passados pelos espíritos. Ele percebeu que os espíritos nada mais eram que as almas dos homens desencarnados. Uns sabiam mais, outros sabiam menos, que a morte não era essa redenção das almas, que a alma só sabia aquilo que ela tinha adquirido durante sua existência. E isso o privou de muitos problemas, de muitos escolhos. E ele percebeu que aqueles ensinamentos só poderiam ser validados se eles fossem gerais, se fossem universais e se eles fossem concordes. Eu convido a todos a lerem a introdução de Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec explica a universalidade e a concordância do ensino dos espíritos. E com base em todo esse trabalho excepcional de Kardec, nos foi dado a conhecer uma outra realidade. Ele trouxe a nós o Espiritismo como terceira revelação ao Consolador prometido pelo Cristo. Dessa vez, um conhecimento que não está baseado em cima de um homem, mas sim em cima de uma coletividade. isso que dá autoridade à doutrina espírita. E esse trabalho excepcional, a obra do livro dos médiuns nos traz esclarecimentos a respeito do fenômeno mediúnico. A partir da codificação, nós entendemos Deus como a causa primária de todas as coisas, inteligência suprema. entendemos que todos somos seres espirituais nascidos da mesma forma, simples e ignorantes. E que Deus em sua infinita bondade e misericórdia nos concede os meios, nos fornece os meios de evoluir por conta própria. Nós sabemos que o universo agora, por revelação dos espíritos, ele é formado principalmente pelos princípios intelectual, princípio inteligente e o princípio material. A doutrina espírita vem nos mostrar que o princípio material, a matéria, longe de ser a finalidade da nossa existência, é um instrumento do qual o espírito se utiliza para atingir a evolução. E é o próprio objeto de sua ação. Na feliz definição contida na questão 22A do livro dos espíritos, ao serem questionados por Kardec, os espíritos falam que a matéria é o laço que prende o espírito, é o instrumento que ele age para se evoluir, para evoluir, e ao mesmo tempo é o objeto de sua ação. e a ciência dos homens, o conceito de matéria que a ciência dos homens tem tido também vem mudando constantemente e vem confirmando várias coisas que o espiritismo já havia nos dado. Antes, a matéria era considerada algo sólida, algo irredutível e com o desenvolvimento da química, das ciências em geral, verificou-se que a matéria era decomponível, ela era formada por partículas ainda menores e essas partículas elas continuam a ser descobertas constantemente. Então, a matéria que antes era sólida agora não é mais sólida. E a partir do início do século XX várias teorias nos mostram o que o espiritismo já havia antecipado de que a matéria é nada mais nada menos do que uma energia condensada. Uma energia condensada. A gente pode lembrar da teoria da relatividade geral de Einstein. E é igual a MC quadrado. A doutrina espírita também nos revelou que o princípio intelectual e a matéria estão em constante contato. O espírito ele atua incessantemente sobre a matéria valendo-se desse fluido cósmico universal esse elemento de ligação que permite que o espírito através do pensamento atue sobre a matéria a fim de que cumpra os seus desígnios. Então vocês vejam que o universo é basicamente vibracional. Esse fluido cósmico universal ele está permeado dessas forças imponderáveis que nós chamamos de lei divina. Na questão 614 do livro dos espíritos Kardec pergunta o que é a lei natural. E a lei natural é justamente a lei de Deus nas palavras dos espíritos A lei natural é a lei de Deus e a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve fazer e o que não deve fazer e ele não é infeliz senão quando se afasta dela. Ou seja essas leis que permeiam todo o universo elas regem tanto o elemento espiritual quanto o elemento material. natural. Essas leis que nós conhecemos através da ciência humana como lei de atração lei de afinidade lei de gravitação elas não atuam só sobre a matéria mas também sobre o elemento inteligente. Ou seja a lei natural é única e ela age sobre toda a obra da criação. E quando a gente pensa de que o espírito atua sobre a matéria através do pensamento e que a própria matéria ela é impermanente em completo e permanente estado de impermanência que é uma essência da matéria é ser impermanente se transformar constantemente a gente percebe que o universo é vibracional tudo vibra numa determinada frequência tanto a matéria quanto o espírito e existe uma definição muito interessante de André Luiz nesse sentido o ser inteligente o princípio inteligente o espírito esteja ele encarnado ou não esteja ele passando por uma existência material ou não ele vibra ele vibra em determinada frequência e através dessa frequência que é emitida ele se afiniza com todos os outros semelhantes que estejam na mesma sintonia é o princípio de sintonia e esse essa sintonia ela acontece independente independente da nossa independente de qualquer coisa é um fenômeno natural a gente percebe que quando nós estamos felizes quando nós cultivamos qualidades no nosso coração nós acabamos nos afinizando por aqueles que tem os mesmos objetivos mas talvez o exemplo mais ilustrativo do que a gente queira dizer são as relações de simpatia e antipatia que nós vivemos no nosso dia a dia quantas vezes nós não cruzamos com alguém que sequer conhecemos e simpatizamos imediatamente ou antipatizamos imediatamente como é que você pode justificar isso por N ou N qualidades se você nem conhece a pessoa é uma relação de vibração então nós vibramos independente de estarmos na carne ou não essa é uma realidade que existe e se nós vibramos se nós emitimos as nossas vibrações se essas vibrações elas são um resultado daquilo que cultivamos dentro de nós nós emitimos e recebemos as mesmas vibrações essa relação de sintonia considerando que o fluido cósmico universal é o veículo do pensamento e toda vez que nós pensamos algo essa coisa já existe na nossa mente e reverbera nesse fluido e ela reverberando nesse fluido ela atinge todos aqueles que estejam na mesma frequência e isso a gente pode tomar como referência já houve algumas palestras aqui no próprio centro falando sobre formas pensamento agora eu me recordo de uma que a nossa colega Fabiana Figueiredo deu sobre formas pensamento a partir do momento que nós pensamos algo nós já plasmamos isso em nossa atmosfera espiritual toda vez que nós pensamos algo bom ou algo ruim toda vez que nós expressamos nossos desejos esses desejos eles são plasmados pela nossa mente e essas projeções elas ficam como se permeando a nossa atmosfera espiritual todos nós temos essa atmosfera espiritual e através dessas projeções que os espíritos superiores nos reconhecem nos qualificam a bem dizer que os nossos semelhantes se identificam e reconhecem conosco e aqueles que estão abaixo de nós ou admiram ou mostram a sua repugnância então vocês veem que na verdade esse estado vibracional é um intercâmbio a mediunidade que é justamente essa relação vibracional que nós temos com os nossos semelhantes é um intercâmbio é um intercâmbio por quê? porque no mesmo momento em que eu emito as minhas vibrações eu recebo vibrações semelhantes das outras pessoas e essa vibração essa sintonia que se cria sintonia essa que talvez seja mais demonstrável no meio material mas é igualmente no meio espiritual a semelhança do que ocorre nos fenômenos materiais de sintonia as almas também se sintonizam por afinidade é a lei de afinidade a lei natural que atua tanto sobre o princípio intelectual como o princípio material e essa sintonia ela não necessita de que estejamos perto um do outro considerando que o nosso pensamento reverbera ad infinitum no fluido cósmico universal nós nos afinizamos com todos aqueles que estejam na mesma vibração nossa em todo o universo e a gente sabe que não tem coisa mais rápida do que o pensamento talvez o pensamento seja a coisa mais rápida que existe nesse universo então cabe-nos considerar que o espiritismo ele nos trouxe uma nova visão a respeito da mediunidade do que é o fenômeno mediúnico esse fenômeno como um intercâmbio tanto que nas nossas reuniões mediúnicas existe uma parte que é intercâmbio quer dizer não é uma relação unilateral unidirecional é uma relação bidirecional à medida que nós emitimos nós recebemos o mesmo e o que caracteriza essa emissão o que que é determinante para que a nossa emissão seja boa ou seja ruim são os nossos sentimentos toda vez que nós sentimos esse sentimento determina essa frequência de vibração é o sentimento com Haroldo Haroldo diz que cada criatura citando uma obra os sentimentos de cada criatura as criaturas cada criatura com os sentimentos que lhe caracterizam a vida íntima ou seja os sentimentos que ela sente emite raios específicos isso o Haroldo ele está citando o prefácio da obra Domínios da Mediunidade quando o Emmanuel explica justamente essa relação entre o sentimento e a nossa vibração toda vez que nós vibramos em determinada forma nós definimos as ondas espirituais que estão se afinizando com a gente cada médium tem a sua mente cada mente tem os seus raios emitem uma vibração uma irradiação e cada irradiação define a onda espiritual a que pertencemos mas se a doutrina espírita mostra que somos todos seres espirituais tendo uma experiência carnal ao contrário do que poderia ser pensado antes era comum pensarmos que nós éramos criaturas materiais tendo uma experiência espiritual se todos somos seres espirituais se todos temos uma mente e se todos vibramos de determinada forma para o objetivo da nossa exposição que é mediunidade com Jesus não há muita razão em criar uma distinção entre médium ostensivo e o médium dos fatos da vida que conforme a questão 159 o item 159 do livro dos médiums todos somos médiums mais ou menos médiums todos vibramos todos emitimos todos entramos em contato com o mundo espiritual então o importante não é nós realizarmos fatos mediúnicos o importante é sabermos qual sintonia nós estamos mantendo com o mundo espiritual porque todos nós estamos imersos no mundo espiritual a mediunidade não é entrar em contato com o mundo espiritual através de fenômenos mediúnicos mesmo porque todos estamos no mundo espiritual estamos constantemente em contato com ele o importante são as vibrações que estão nos mantendo conectado com esse mundo espiritual então como é que nós estamos vibrando se nós se essa vibração depende de nós como é que nós estamos vibrando e Kardec em toda a sua excelência a forma como trouxe esse conhecimento a respeito dos mecanismos da mediunidade como a mediunidade acontece ele nos revela também a finalidade desse intercâmbio a forma como ela acontece e considerando que a mediunidade é essa capacidade de nos sintonizarmos com o universo com aquelas pessoas que estão na mesma faixa cabe-nos uma reflexão a respeito de como nós podemos melhorar essa nossa faixa porque a mediunidade com Jesus que o livro dos médiums vem nos trazer através da codificação de Kardec nos remete a um modelo ao qual podemos aspirar se nós quisermos melhorar a nossa faixa vibratória que é justamente Jesus se nós pegarmos o livro dos espíritos na questão 625 Kardec pergunta justamente qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo ou seja para a pessoa encarnada aqui na terra qual é o modelo de vibração que nós podemos nos espelhar e os espíritos dizem vê de Jesus e no comentário essa resposta Kardec diz Jesus é o homem é para o homem o modelo da perfeição moral que a humanidade pode pretender sobre a terra Deus no oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão da lei divina porque ele estava animado do espírito divino e foi o ser mais puro que apareceu sobre a terra ou seja através do livro dos espíritos nós temos que reconhecer que a mediunidade agora é com Jesus é como se os estudos os ensinos que foram fornecidos pelos espíritos superiores na codificação da doutrina chamasse a responsabilidade a mediunidade essa faculdade essa aptidão tão malversada antes do advento da doutrina espírita com exceção do Cristo e de vários missionários que trouxeram um pouco de luz para a humanidade que ainda estava tão ignorante tão permeada em valores baixos Kardec vem nos revelar através do livro dos médiums que a mediunidade é com Jesus ou seja Jesus é o modelo pelo qual nós devemos tomar a fim de mudar essa faixa vibracional e obtivermos para obtermos o amparo da espiritualidade para mudar a sintonia pegando os ensinamentos de Jesus para que nós possamos mudar de sintonia e nós falamos que essa nossa sintonia essa nossa vibração ela é determinada pelo que a gente sente pelo sentimento que nós nutrimos é necessário mudar os nossos sentimentos e aqui cabe uma paráfrase daquele velho ditado não é diga-me com quem andas e te direi quem és na verdade se nós formos tomar esse ensino que os espíritos nos dizem a gente poderia reescrevê-lo diz-me o que sentes e te direi quem te acompanhas ou seja a forma como nós sentimos determina a nossa companhia espiritual e Jesus vem nos trazer o modelo que nós podemos aspirar se nós quisermos mudar isso a gente tem que ressaltar que a mediunidade ela é neutra como qualquer outra aptidão que nós temos seja de falar de ouvir de ver mas se uma pessoa ofende a outra é a palavra que é má ou é a pessoa que utilizou má a palavra nosso ouvido nós podemos ouvir para o bem ou para o mal nosso olho a gente pode treiná-lo para o bem ou para o mal a palavra pode edificar como pode destruir e da mesma forma a mediunidade essa capacidade de entrarmos em contato com o mundo invisível ela não é má nem boa assim ela o que eu quero dizer é que a finalidade que nós demos a mediunidade é que determina se nós agimos bem ou se nós agimos mal e nesse mundo em que nós estamos talvez nós nessa nessa situação que todos nós temos passado já há vários anos e não é simplesmente por conta da pandemia ou não já há algum tempo nós estamos passando por períodos tão conturbados nós estamos sendo nós estamos imersos em um mar de ondas daninhas quantas quantos sentimentos ruins estão permeando o ambiente em que nós vivemos e realmente é muito difícil a gente ficar alheio a tudo isso é muito difícil a gente se proteger contra toda essa influência negativa que nós estamos tendo quantas vezes nós nos sentimos desanimados tristes revoltados com ódio e às vezes nem sabemos porquê e Deus não pretende que nós mudemos da água para o vinho de uma hora para a outra mas é necessário nós fazermos a nossa parte precisamos ser vigilantes e como é que a gente adquire essa vigilância sobre a nossa própria vida nesse ponto é conveniente a gente fazer citação ao capítulo 6 item 5 do evangelho segundo o espiritismo quando nos é dito que o nosso a nossa obrigação a nossa primeira obrigação que a gente precisa para mudar a nossa faixa vibracional e nos tornarmos pessoas melhores é amar-vos e instruí-vos amar-vos e instruí-vos isso significa que nas palavras do Cristo quando ele faz referência ao seu julgo o julgo do Cristo é leve ele nos convida a sairmos das sombras da ignorância e pormos em prática a lei maior a lei divina a lei de amor para nós sairmos dessa sombra da ignorância que por vezes nos mantém nessa situação de obscuridade por vezes nós pensamos nós percebemos que nós estamos em um estado mental tão alterado e não sabemos propriamente por que nós não entendemos esse mecanismo da afinidade porque nós ainda estamos na ignorância nós não buscamos o conhecimento é por isso que os espíritos nos dizem da necessidade de instrução porque nós só podemos sair da ignorância se nós buscamos a luz e a sair da luz depende de nós depende de uma atitude proativa de correr atrás do conhecimento porque só tendo esse conhecimento nós conseguiremos pô-lo em prática é a teoria e a prática o conhecimento do bem e a prática do bem se nós retornarmos na questão 780 se eu não me engano do livro dos espíritos a gente se remete né aquela questão que fala como é que o progresso intelectual pode engendrar o progresso moral como é que o progresso intelectual como é que o desenvolvimento da inteligência pode criar pode favorecer o desenvolvimento da nossa mediunidade porque a partir do momento em que nós conhecemos mais a partir do momento em que nossa inteligência se desenvolve nós temos uma compreensão melhor do bem e do mal e a partir daí nós temos melhor condição de fazermos as nossas escolhas ou seja a inteligência desenvolve um livre-arbítrio e podendo fazer escolhas melhores nós começamos a nos refinar e burilar a nossa moralidade aperfeiçoar acrisolar nas palavras de Emana então vocês vejam que esse processo de burilamento esse processo de aperfeiçoamento que nos leva a mudança de sintonia é o que nós podemos falar de evangelização Emmanuel nos diz se não me engano no livro Emmanuel que a primeira obrigação a primeira missão do médium e eu retomo aqui nós estamos falando médium aqui indistintamente a gente não está falando propriamente só para aqueles que têm a aptidão ostensiva mas todos nós porque todos nós estamos nesse processo de sintonia a obrigação principal do médium é evangelizar-se a si mesmo porque existe uma concepção muito equivocada talvez de que o exercício da mediunidade ele seja exclusivo de uma reunião mediúnica de um atendimento fraterno não a mediunidade nós desempenhamos nela nos afazeres diários da nossa vida do nosso dia a dia da nossa vida a nossa profissão toda vez que nós temos uma ocupação útil e essa ocupação reverte em benefício do próximo nós estamos sendo intermediários da lei divina da lei de amor nós somos médiums a própria palavra é muito reveladora a respeito disso médium meio o médium é o meio pelo qual a lei divina atua e essa é a revelação que o livro dos espíritos vem nos trazer a mediunidade ela tem um objetivo nobre que é trazer luz a quem passa por essa experiência carnal trazer luz tanto que essa mediunidade ela é indistinta ela é distribuída indistintamente todos nós a temos todos nós podemos servir de instrumento de Deus na construção da obra divina e essa evangelização ela demanda estudo e prática estudo e prática a mediunidade ela não é praticada apenas durante uma horinha na semana em que a gente vem ao centro ou vai numa casa religiosa a mediunidade a gente pratica um momento inteiro todos os momentos 24 horas por dia porque em nenhum momento nós nos desconectamos do mundo espiritual por isso que a vigilância a oração a instrução e o amor deve ser praticada constantemente a partir do momento em que nós percebemos isso e direcionamos o nosso espírito nessa prática nesses objetivos nós estamos começando a praticar a mediunidade com Jesus e é isso que Deus espera de nós todos nós podemos ser excelentes médiuns quando nós afinizamos a nossa conduta com a lei divina o exemplo maior de médium sem ser ostensivo é o próprio Kardec que a gente citou aqui Kardec foi um excelente médium e ele não produzia fenômenos mediúnicos ele se comprometeu à missão que o Espírito da Verdade lhe deu de codificar de codificar a doutrina espírita e cumpriu com uma excelência com revestido daquela moral verdadeiramente cristã se desincumbiu do seu encargo divino e são essas pessoas não só Kardec a gente pode citar a Madre Tereza Chico Xavier e várias outras pessoas de vulto que estiveram encarnadas e cumpriram de uma forma extraordinária o mandato mediúnico mandato mediúnico reforço que não é propriamente só a produção do fenômeno mediúnico mas é a mediunidade no dia a dia é você ser amoroso ser caridoso ser bondoso ser tolerante ser paciente com todos indistintamente há mediunidade com Jesus e há mediunidade sem Jesus quando essa mediunidade não atende aos preceitos do Cristo não atende a finalidade da lei divina nós nos sujeitamos a responsabilidade dos atos que nós fizermos e que não estejam inspirados pela providência divina então para terminar cabe uma reflexão aqui a quem eu tenho dado ouvidos a quem nós temos dado ouvido a quem nós temos permitido que a nossa boca sirva de instrumento quem fala pela nossa boca aqui minhas mãos estão servindo quem tem se utilizado das minhas mãos é o Cristo então todas essas reflexões para dizer para vocês que a mediunidade independente dela ser ostensiva ou não é um instrumento maravilhoso que Deus nos concede para que a gente se redima de todos os equívocos que nós possamos ter cometido nessa nossa estrada evolutiva é uma possibilidade inegualável para servir de canal a todo esse amor que flui constantemente no universo nós sabemos que o universo está permeado desse amor que é a lei de Deus a lei de Deus é a lei de amor e nós temos a oportunidade a todo momento de servir de canal a esse amor basta nós tomarmos a nossa decisão e é isso meus amigos eu espero que essas reflexões tenham falado ao coração de vocês assim como falou ao meu todo estudo que nós fazemos ele fala primeiro ao expositor é como se nós fizéssemos um estudo para nos chamarmos a atenção sobre a nossa própria conduta e através dessa desse compartilhamento talvez levar um pouco de reflexão também a vocês eu agradeço a Deus e a Jesus por essa oportunidade rogo a eles que derrame sobre todos nós suas luzes suas bênçãos e sua proteção que a espiritualidade amiga que os nossos benfeitores espirituais nos acompanhem e nos amparem agradecemos a presença desses nossos amigos tão abnegados que estão sempre dispostos a nos auxiliar e sabemos que esse auxílio depende de nós fazermos a nossa parte então que Deus nos dê força para que possamos vencer nossas más inclinações coragem paciência resignação para enfrentarmos os desafios da nossa vida de relação que Deus fortaleça nossa fé nossa convicção em sua infinita bondade e misericórdia derrame sobre todos nós suas luzes suas bênçãos e sua proteção para encerrar convido a todos a fazer oração que o nosso divino mestre ensinou pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas levrai-nos do mal assim seja isso aí amigos obrigado tenham um bom domingo